O coração cansado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado É que o abandonado sai prejudicado Quem tá vivendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo enviando mensagem A ressaca chega e a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Pista do piseiro Eu que é vídeos musicais Toda turma aqui ajuda o nosso piseiro Bora forró nordeste Siga o nosso forró Vai! Coração cansado É muita tristeza por metro quadrado É que esse quarto ficou apertado A sua saudade ocupa muito espaço Se o nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado E o abandonado E o abandonado sai prejudicado Quem tá vivendo de bares em bares Sofrendo e gastando até o que não tem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Quem vive bebendo enviando mensagem A ressaca chega e a resposta não vem É quem perdeu alguém É quem perdeu alguém Seu nosso fim foi pro bem de alguém Foi só pra um lado A sua saudade ocupa muito espaço O que não tem mais